Salve rapaziada, começando mais um vídeo pro canal agora Dessa vez vou falar um pouco sobre o campeonato da Fórmula Drift Sobre algumas batalhas que eu andei analisando no dia E também agora estou analisando novamente pra poder dar a minha opinião pra vocês Falar os erros e acertos de cada piloto E tentar deixar o mais claro possível Em alguma forma que vocês entendam O porquê realmente o adversário perdeu Ou o adversário ganhou Então, como vocês sabem A Fórmula Drift é o campeonato dos Estados Unidos A Fórmula Drift hoje é o maior Praticamente, acredito eu que seja o maior Campeonato de Drift E vamos falar agora da Fórmula Drift dos Estados Unidos E a batalha que eu vou jogar vai ser sobre as batalhas da Pro 2 Vou explicar um pouco melhor pra vocês aqui Pra vocês poderem entrar na Fórmula Drift pra competir Pro 2 ou Pro 1 Vocês tem que passar pela Pro AM primeiro Então, pra vocês se tornar um piloto pra competir na Fórmula Pro 2 Vocês tem que ganhar a Pro AM Eu não sei exatamente quantas pessoas sobem Eu sei que uma quantidade de pessoas, de pilotos, sobem Chegam em primeiro, segundo, terceiro, quarto Acredito que seja cinco, eu acho E os cinco piores descem Então, no caso, se você tá competindo na Pro 2 hoje E você fica entre os cinco últimos Ou não sei quantos, exatamente Você volta pra Pro AM e os cinco melhores sobem pra Pro 2 E assim é pra Pro 2, pra Pro 1 Então, se você ganha a Pro 2 Acho que os cinco primeiros Você tem a vaga pra Pro 1 Aí cabe você querer ir pra Pro 1 Ou permanecer na Pro 2 Aí tem piloto que permanece, tem piloto que sobe Enfim, mas vamos lá Fórmula Drift Orlando 2019 Primeira etapa da Pro 2 Seguinte, galera Tá aqui, ó Jonathan contra Ola É um Supra versus uma G37 A G37 vai na frente Os dois saem muito bem Largam muito bem Porém, o Ola, que é o do Supra Ele acaba perdendo o ângulo E... Pelo que eu entendi Ele cometeu um grande erro De quando ele perdeu o ângulo Ele quis chamar o carro de lado novamente Pra voltar ao ângulo que ele tava Só que ao invés de ele dar uma segurada no freio de mão Não, ele deu um clutch kick E... Talvez um clutch kick Sem ter voltado o suficiente a direção pra dentro Então... Quando ele fez esse clutch kick Ele bateu na traseira da G37 E... Acabou se perdendo a fumaça E deu num muro chapadão Com certeza essa volta aí Ele foi zerado E o rapaz da G37 Não teve culpa alguma Só sofreu os danos Então nessa volta O G37 levou a melhor Sem sombra de dúvidas Próxima batalha É contra o... Brandon Versus Brandon Complicado Falar esse nome desses americanos Mas é o 350Z branco Contra uma M4 Pelo que eu tô vendo aqui Vamos ver aí o que é que vai dar Mas, meu Que carros lindos, né? Muito bonito Muito bonito mesmo os carros O M4 O M4 veio numa linha magnífica Muito ângulo Muita fumaça O Zê veio numa linha mais fechada Mais interna Não conseguiu manter tanta proximidade Acabou batendo no inside clip E essa volta Uma pessoa Um bandeirinha Que fica no fim da reta Se você derruba um cone Se você queima a largada Algo do tipo acontece Alguma anormalidade na pista Eles levantam essa bandeirinha Então isso quer dizer Que a volta está anulada E você tem que voltar Para a linha de largada Vamos largar O Zê está na frente agora M4 vai atrás M4 está na proximidade boa O Zê lançou Pega bastante ângulo Bastante fumaça M4 está logo atrás Oh, louco Bateu M4 bateu no Zê, mano Pô, ele estava com a volta ganha Estava tipo Ganha não, né? Porque o Zê não tinha rodado Na volta anterior Mas ele estava com uma volta Muito boa Nossa, ele comeu muita bola aí Ele não estava com uma distância Muito boa Ele estava um pouco afastado E aí Assim que ele chegou No inside clip Para fazer a transição Para o segundo inside clip Ele acabou batendo no Zê Então infelizmente Acredito eu Que a culpa tenha sido dele Porque o Zê Ali Se eu não me engano Eu preciso olhar no mapa Mas eu acho que aqui É ponto de frenagem Ele antecipou demais O Zê deu uma freadinha E ele acabou batendo Vamos ver o que o juiz vão dar Eu também não me recordo Dessa pontuação E é isso aí galera O Zê ganhou A M4 infelizmente perdeu Ele acabou batendo E meu Acontece Às vezes você quer aproximar É normal Aí você cola demais Aí o rapaz Seu oponente Acaba freando Muitas vezes sem maldade alguma Mas esses totozinhos acontecem Mas esses totozinhos acontecem Mas infelizmente Ele acabou perdendo A competição É galera É o seguinte Agora vai correr o Blake Verso Dustin É um 240SX Contra uma M3 E 92 A M3 vai puxando Vai na frente Já largaram os dois 240 bem próximo Hummm Vocês viram aí Quase bateu de novo Um carro no outro Muitas vezes Quando eles dão a bandeirada É muito perigoso Quando você é o oponente Que tá vindo atrás Você acaba Tipo Ficando cego Para essas pessoas E só tá concentrado No carro da frente Porque você quer aproximar Você quer manter a proximidade E você quer colar Então Eu já bati assim também Tá Largou novamente M3 240 Agora 240 Não tá com uma proximidade Muito boa M3 já entrou Bem legal Ó 240 Muito boa A linha da M3 E o 240 Rodou Meu Gente Como roda assim Tipo assim Rodar hoje Num nível Formula Drift Pro 2 Sozinho Com distância Do oponente Cara Muito estranho isso Mas Ele rodou Infelizmente Galera Aquela batalha Contra a Infinity G37 Vocês podem ver aí Agora que ele Entrou na pista Sozinho Que com certeza Assim que você bate Que acontece algum problema Que você perde 5 minutos Você tem Exatamente 5 minutos Pra arrumar seu carro 5 Nenhum a mais Nenhum a menos É 5 minutos Pra tu tá dentro do carro Com o cinto preso Capacete pronto E tu saindo Então tipo 4h59 Tu ainda não tá saindo Já era Perdeu Não adianta mais alinhar Então Infelizmente ele perdeu Não sei se o carro quebrou Ele não tinha peça Não sei se não deu tempo pra arrumar Mas ele ficou fora da corrida Então o G37 Levou a melhor Agora vai sair Um 240SX Não Um S14 Isso aí Um S14 Versus o S14 Porém um com frente de S15 Um com frente de S14 Os dois largaram A linha do S14 Com frente de S14 Tá muito boa Muito boa mesmo Muito angulada Muita fumaça Tá mandando muito bem Muito bem Opa O que que será que aconteceu Será que o carro dele quebrou Do nada ele parou Ainda bem que o rapaz de trás Conseguiu frear Porque Perigoso né E meu A diferença de andar com o pneu radial E andar com o pneu semi-sleek É que quando você para de fazer drift Ou quando você faz drift É tudo muito mais rápido A reação Então sempre dá um soco Muito forte Bom Eles foram lá pra dentro agora Provavelmente deve ter pedido 5 minutos Vamos ver se eles voltam pra retornar Mas enquanto isso Vamos ir pra outra batalha Josh Robson Versus John China Pan É isso aí Bom BMW E36 verde Versus Acho que é um pontinho aqui Não sei dizer que carro é o dele Mas é uma picapinha Os dois alagaram Opa Já deu um totalzinho no muro ali Logo na entrada Caminhonete Mas a E36 vem atrás Muito bom Muito bom Nossa Muita fumaça Na aqui Ignorância Transição muito boa Do Robson A E36 também permanece Com uma proximidade boa Nada muito próximo Porém Tá fazendo o papel dele Legal Os dois fizeram uma volta muito limpa Vamos ver aí agora Na próxima batalha Na próxima volta Quem vai levar a melhor A E36 largou Picapinha vem atrás Olha A E36 tá fazendo uma linha Externa maravilhosa Uma proximidade muito grande do muro Ó Transição Hum Uma picapinha Errou Na verdade A E36 errou também Ela bateu no clip point Nos dois até Mas a picapinha acabou saindo Pra fora da pista Ali Então Eu acho Que a E36 levou a melhor Vamos ver aqui agora É isso aí galera A E36 acabou ganhando Com certeza O que prejudicou a picapinha Foi ela ter se perdido Atrás da fumaça E ela acabou saindo Pra fora da pista Onde ela está Colando no adversário Mas Errou Errou Já era Vida que segue E ó Os dois S14 Já estão de volta Na pista Então Do lado esquerdo S14 com frente de 14 Que vai puxar a fila E do lado direito S14 com frente de S15 Olha só Meu Ele ralou no muro Muito Nossa Que volta sensacional Eita É A primeira curva foi muito boa A segunda na transição Ele deu uma leve alinhada Uma leve corrigida Mas Foi uma volta ok Uma volta considerável Uma pontuação boa Bom Pra vocês entenderem O Troy É quem está atrás Que é o S14 Com frente de 14 E o Rob É quem está na frente Agora Faz 14 Com frente de S15 Vamos ver Ih Meu Deus Cara O que que ele fez Cara Como ele fez isso Cara Olha o replay nisso Pelo amor de Deus Concordo Ó O Troy Ele lançou Com pouco ângulo Porque ele ia bater no muro Aí o Rob Assustou Segurou E rodou pra dentro Dando 4 Não sei se ele bateu Acho que não bateu não Mas quase batendo de frente Ao muro Que loucura cara A galera da Pro 2 Ainda comete uns erros Estranhos Tipo uns erros Sem sentido Sabe Tipo como o cara errou Uma coisa tão besta Tipo meu Alinha o carro Joga pra dentro Faz limite pra dentro Mas rodar no sentido inverso É muito estranho Agora é o seguinte Dois S14 de novo Um S14 de azul Um S14 de vermelho Garrett Denton Garrett Denton Uau E Geoff Denot 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 Sei lá Garrett vai na frente O S14 vermelho E esses caras andam muito Eu já olhei eles andando antes Olha a proximidade Num muro Que o Garrett tá tendo Tipo sinistro E a proximidade também Do oponente Que o Geoff Tá chegando no Garrett Meu Muito ângulo Muita fumaça Deixou de pegar O clipe ponte externo Ali Porém Uma volta sensacional Dos dois Muito boa Com certeza Vamos ver agora Com as posições mudadas Garrett vai atrás Geoff vai na frente A primeira passada O Garrett foi melhor Opa Olha isso A proximidade Acabou distanciando novamente Fazendo a linha interna Mas Eu como juiz Avaliando essa nota Quem ganhou Foi o Garrett Pra mim Ele teve uma linha Na primeira volta Quando ele foi na frente Mais limpa Mais aberta Com mais ângulo Coisa que o Geoff Não conseguiu Então As transições também Ambos cometeram erro De proximidade ao Clip Point Terceiro Outside Clip Ambos cometeram esse erro Então Vamos ver aqui O que os juízes vão dar Mas eu acho que Ryan voltou pro Garrett Ryan deu um more time E Andy deu um more time Então É isso aí Eu acabei tendo o mesmo julgamento Que o Ryan Mas São três juízes Sempre Eu tô sozinho aqui Sendo juiz E falando pra vocês Sobre o que eu acho Empate E vamos ver esse empate Porque vai ser maneiro Cara Os dois andam demais Demais Meu Olha que loucura Colocaram uma BMW Z4 Pra andar nas pistas Tipo muito louco né meu Um carrinho muito diferente Nunca vi nada parecido antes Então Vai correr agora o San Adriano Com S13 E a Z4 Do Dimitri Dimitri Isso aí Ambos já largaram San Adriano já faz um outro side zone A primeira curva muito boa E olha a Z4 colada Mano Que carrinho maneiro Transição muito chique Aproximou dos clip points E a Z4 tá ali Tá colocando por dentro Tá colocando na porta Botando pressão Muito bom Muito bom Lembrando que essa galera É a galera da Pro 2 É a galera que eu corri Há dois anos atrás Só que eu não tive sucesso Como vocês sabem O Mustang deu várias quebras Várias falhas mecânicas Não conseguia treinar com o carro Enfim Fui sem estrutura Sem experiência E acabei me prejudicando Logo logo estaremos de volta Pra competir contra esses caras Que eu estou falando pra vocês agora Segunda volta A Z4 vai na frente S13 vai atrás Vamos ver Meu, essa Z4 é rápida Ih Ih, o San Adriano teve problema Uh Nossa Que panca, cara A roda saiu fora Olha como são as coisas, hein galera O San Adriano Ele pegou Ele errou Antes da Z4 bater Ele já tinha errado Se a Z4 tivesse mantido A linha dela Tivesse acertado Era dela Porque ele alinhou Ali na primeira curva Só que ela acabou aproximando Muito a traseira do carro Bateu a traseira E naturalmente Puxou a frente na hora Olha o replay aí Ambos lançaram Ó O San Adriano teve problemas Alinhou E a Z4 bateu E regaçou tudo Que dó, mano Que dó Porque é um carrinho novo É um carrinho Totalmente diferente Acabou de estrear no campeonato E acabou batendo já E com certeza Depois dessa batida Ele vai ficar fora da prova Que estragou muita coisa Suspensão dianteira Suspensão traseira Coitado, cara Tá desanimado Agora vai correr o Trenton Versus o Jonathan Então é o G37 Versus o Mustang Ambos andam muito bem O Trenton vai na frente Consegue fazer uma arrancada Muito boa E a cola no muro O Jonathan tem uma proximidade Muito boa Do Trenton Ambos fazem uma correção Muito feia na transição Mas o responsável Por essa correção Foi o Trenton Pelo fato dele Estar liderando Então ele Fez a transição Um pouco antes Notou que fez antes Aí deu aquela Leve tirada de ângulo E colocou de novo E o O rapaz de trás Ele acabou imitando A linha dele Porque a função De quem vem atrás É imitar o adversário Pra mim Quem tomou vantagem Nessa volta Foi o G37 Agora as posições mudaram O Jonathan vai na frente O Trenton vai atrás Largou O Trenton tá com uma distância Muito grande Do Jonathan Nossa O Jonathan faz uma entrada E uma linha ali No primeiro clipe Perfeito Transição Hummm Não acredito Cara Ele tava com uma volta Maravilhosa Ele com certeza Ia ter ganho Se ele não tivesse errado Isso Vocês viram aí Ele pegou E acabou passando O ponto Do terceiro Outside Zone E acabou indo Pra fora da pista Mas olha essa Entrada dele No replay Cara Ele cola no muro Ele cola nos Outside Clips De uma forma assim Magnífica Sinistro de ver Muito bonito de ver Mas ele cagou Aqui Então Os juízes julgaram Que a nota Foi para o Trenton Então O Trenton passa Para o final John Com a BMW 36 E Geoff Com o S14 Ambos já largaram John tá com uma proximidade Muito boa Ao muro Ao outside zone Muito ângulo Muita fumaça Muito show Geoff vem atrás Ambos fazem a transição Muito boa Geoff saca uma proximidade Boa Muito boa Muito bom Para os dois Muito bom Para os dois Mandaram muito Nessa volta Muito, muito, muito Muito mesmo Vamos ver agora Com as posições invertidas Quem vai ganhar melhor Geoff já largou John vem atrás Boa proximidade Boa proximidade Bom ângulo Boa proximidade Mas acabou dando uma distanciada Na transição E o Geoff acaba tomando a maior vantagem Só que ele bateu no último outside zone Então vamos ver o que os juízes vão falar Todos os juízes eram para o John Ele com certeza deve ter feito uma linha melhor Conseguiu maior agressividade Maior ângulo Fumaça Perseguição E agora vamos para a final Que agora é o que interessa Isso aí Mustang versus E36 Ambos andam muito Muito bem O Mustang tem uma certa dificuldade Pelo fato dele ser um carro Eixo rígido Um carro muito pesado Ele tem o mesmo chasis do meu Mustang Mudaram pouquíssimas coisas Então ele com certeza está com um carro Acredito eu que inferior Mas Nessas horas Quem vai mandar é o braço Então Vamos ver aí o que vai dar Trenton vai liderando Porque ele foi o primeiro no Qualify Então Naturalmente Quando você se classifica em melhor posição Você é o primeiro Da volta Da batalha A puxar a fila Vocês vem com uma linha bem interna Bem interna Não é muito bom isso pra ele Trenton vem com uma linha muito boa Trenton tá com uma linha muito boa John agora consegue aproximar Na última curva Muito louco Muito bom mesmo Mas No primeiro clipe Na primeira curva Nos primeiros clipes Outside clip Que são dois O ponto de lançada E no meio Que tem o outside clip Ele acabou fazendo uma linha muito interna Pra manter a proximidade Então isso não é muito bom Essa volta eu daria para O Trenton Pegaram novamente Trenton vai atrás agora A distância é grande É galera Não sei não O Trenton Ele fez uma linha boa Uma linha redonda Porém A proximidade dele Foi baixíssima Então Não sei o que os juízes vão dar Já com a minha final Eu não vou opinar Deixa os juízes Que são mais experientes Responderem sobre isso E eles não vão divulgar A nota ainda Vão divulgar só na final Eles alinharam Os três carros ali Tanto a G37 Quanto o Mustang Quanto a E36 E o vencedor foi É da Califórnia O Suspense Foi o Trenton Muito bom mano Muito bom Muito bom Muito bom Então como eu falei para vocês Já competi com ele Eu sei que ele é um piloto Muito bom Porém o carro dele não ajuda Ele tem alguns erros Na tocada dele Que eu não faria Que no caso Para mim Eu considero como um erro Mas para ele E para outras pessoas Talvez não Toda lançada que ele faz Na pista de Orlando Ele segura muito No freio de mão Faz com que ele perca Muita velocidade Porém entra no controle melhor Mas eu Diego Não seguraria tanto Eu prefiro uma linha Mais agressiva Uma entrada Com clutch kick Uma entrada Fazendo transição Algo diferente Notícia boa De ter visto esse campeonato De vocês estarem aqui Assistindo esse vídeo Até o final É que Eu posso dizer para vocês Que quando a gente Chegar lá Com o carro bom Treinado Com os pneus bons A gente vai ser Muito Mas muito competitivo Dentro da Pro2 Muito Sem sombra de dúvidas Eu estou me preparando Para isso Vamos continuar preparando Para isso Assim que eu montar Um carro novo Que eu treinar Que eu testar Que eu aprovar o carro Não vejo a hora Galera Sério Eu não vejo a hora De estar correndo lá Porque lá é diferente Lá é diferente Formula Drift Estados Unidos É outra pegada Não vejo a hora De verdade De estar lá E É isso Espero que vocês tenham gostado Do meu julgamento Joguei Alguma das voltas Praticamente todas Dá para ver que os pilotos Têm um nível muito bom Porém Não é nada fora Da realidade É tudo coisa Que a gente está acostumado A ver no Brasil Então O grid do Brasil De 1º a 5º colocado É basicamente O mesmo grid De 1º a 5º colocado Da Formula 1 de Pro2 Então eu acho Que a gente tem Grande chance De destacar muito Quando a gente chegar lá E eu estou muito ansioso Para que esse dia Chegue logo Que dê tudo certo Que tudo aconteça Que seja maravilhoso Porque força de vontade Eu tenho E querer eu quero Então Vamos batalhar Para se tornar isso possível E é isso daí Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Um vídeo mais tranquilo Mais explicativo Estou em casa Não estou no escritório Se vocês gostaram Galera Deixe o like Comenta o que vocês Querem ver nos vídeos Por favor Deixem ideias Sobre vídeos assim Sobre vídeos de opinião Sobre o que vocês Querem saber sobre mim O que vocês querem saber Sobre o que eu penso Deixe aí ideias Nos comentários E se gostou Deixe o like Não deixe de se inscrever No canal E é nóis Tamo junto rapaziada Até a próxima Valeu Fui E aí